Fui um pouco mais difícil para acordar, mas estamos aqui, já são até 6 horas agora, o dia está meio nublado, parece que choveu bastante a noite, então o chão deve estar escorrendo agora, dá uma segurada muito tão rápida, mas hoje são 13 km, corrida contínua, o preço é mais ou menos de 5,30, não é puxado, forte, mas também não é tão tranquilo, igual foi sábado, meta para essa semana, então 43 km, semana passada foram 42, aos poucos a gente vai aumentando, bora! Música Cheguei na metade do treino de hoje, a variar, ia até o Parque do Povo, acho que foram 6,6 metros, o peixe está 5,28, então está planejado, o tempo está muito bom o nosso, fresquinho, não está chovendo, tem bastante poça de água no caminho, mas agora eu vou continuar, porque se esfriar aqui, ferrou! Tem pouca gente no parque também, acho que a chuva deu uma afastada no pessoal, com uma dorzinha na panturrilha, espero que não seja nada, bora! Música Fazer cabana, foram 10,6 centos, já estou praticado, choque morumbi! E vamos que vamos! 13 km concluído, tempo estimulado, estipulado, agora tomar banho, trampar, descansar, porque as pernas estão doendo, quarta-feira estou de volta, intervalado! Bom dia, quarta-feira, dia 6, agora são 7 horas, acordei mais tarde hoje, escrevi no jogo do Corinthians, e aí não deu para acordar às 5h15, então estou saindo mais tarde, vou tentar fazer o treino de tiro mais rápido hoje, para não me atrasar no trabalho, mas isso aí, vejo que são 14 km, primeiro km leve, eu deveria estar fazendo ali, aí tiros de 1 km, descansa 2, 200 metros, isso respeite 10 vezes, aí 1 km leve para fechar, vambora! Uma hora depois... Nossa, parte do intervalado feito, fiz em... Ai, cara, vai pausar um pouco... Uma hora 6, pace médio de 5 e 10, agora no... Depois da quinta vez, foi difícil manter o ritmo, começo a fazer a 4.30 de pace... Intervalado, pancada, mas dessa vez eu fiz inteiro, foi igual na quarta passada aqui, no último quilômetro eu arreguei. Agora são 8h10, falta um quilômetro leve, vou voltar para casa, isso aí. Hoje é sexta-feira, dia 8h, muito pouco eu não acordei, vai correr hoje. Hoje é o último dia da planilha de 15 km, e tem que fazer 16h. Segunda, pretendo começar os 21, na planilha dos 21, não, 21 km. Mentira! Acho que está bem frio, a demanda é comprida. A meta hoje é uns 26 km com um pace moderado, aqueles 6 minutos, bem tranquilo, vou tentar fazer bem tranquilo, que eu estou bem cansado essa semana. O treino de terça e quinta no crossfit foi bem puxado, e os de perna também na corrida estão cansando bastante também. Caralho, o maluco é brabo! Porra! Mano, tu é um guerreiro! Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui para falar sobre isso aí, que tu é um cara... tu é um mito! É um mito! Pensando talvez em não mudar para os 21. Arregó! Semana que vem, fazer mais uma de 15, fazer mais, sei lá, umas 6 semanas de 15 km para dar uma melhorada ainda mais. Eu acho que está bom, mas acho que eu não estou pronto ainda para os 21. É verdade! E é isso! Acho que eu vou até o Parque do Povo de novo, como sempre. Para dar mais ou menos isso, dar mais uma volta e meia lá. E é isso! Tchau! E é o vencá... É hoje vai continuar!